Você já ouviu falar sobre dividendo programado? Bom, é um termo que eu utilizo bastante aqui com meus clientes na consultoria de investimentos, no qual eu dou acompanhamento patrimonial para esses clientes. Em relação a esse dividendo programado, é algo muito interessante, é o que eu quero abordar com vocês aqui nesse vídeo. É um vídeo direto, ao ponto, sem enrolação, obviamente trazendo o meu raciocínio, o que eu trabalho com meus clientes aqui na consultoria e também alguns paradigmas que eu quebro desses clientes que chegam para mim também. O que acontece? Quando a gente fala de uma carteira de investimento e de viver de renda, muitas pessoas vêm aqui na consultoria, e eu até vejo na internet isso acontecer com uma certa frequência, é as pessoas informando que para você, de fato, viver de renda, você precisa ter uma carteira com foco em dividendos, ou seja, você investir em ações pagadoras de dividendos e também investir em fundos imobiliários que pagam dividendos todos os meses para os investidores. Pois assim, se você tiver um patrimônio, você consequentemente vai ter rendimento de forma mensal para a sua conta. E até sim, e até certo ponto faz sentido, eu concordo com a tese, os dividendos são interessantes, mas uma carteira não precisa ser só composta, de fato, voltada para a dividenda. Por quê? Primeiramente que a gente vai ter vários perfis de investidores nesse meio do caminho e nem sempre todos os investidores vão querer estar 100% em Bolsa. Na realidade, do ponto de vista de alocação de capital, não é alocação ideal. O cliente tem que ter as classes de ativo e fazer, de fato, a diversificação patrimonial como um todo. Esse é o primeiro ponto que é importante. estar 100% em Bolsa, do ponto de vista de alocação, do ponto de vista de estatística de estudo como um todo, não se mostrou tão interessante. Mas isso é estratégias e estratégias. Cada um tem a sua, mas a gente está trazendo, de fato, aqui estudos, backtests, basicamente algo que se provou ao longo do tempo. Então, uma caixinha ali com várias classes de ativo, renda fixa, CDI, inflação, prefixado, ações Brasil, ações exterior, um pouquinho de renda fixa exterior, fundos imobiliários e por aí vai. É uma carteira bem diversificada, bem estruturada. Ela, pensando para o médio e longo prazo, entrega bons retornos. Mas voltando para o assunto dos dividendos, um cliente que é um cliente conservador, por natureza, esse cliente não deve ter exposição à renda variável. O cliente que é conservador, ele não tem que ter exposição à renda variável, porque ele é conservador e a renda variável vai ter as oscilações que no qual vai incomodar aquele cliente, de fato, com aquele percentual que varia. Certo? Então, como que esses clientes, de fato, que, de fato, querem aposentar com o patrimônio, mas eles não querem ter o risco envolvido? Ou até o cliente que quer, às vezes, um cliente mais arrojado, mas que ele entende o poder da diversificação e ele entende que não quer ter 100% em Bolsa. Que, de fato, ele não quer só contar com os dividendos, ele quer olhar para a carteira como um todo. Então, quando a gente fala disso, vamos lá ao exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, que é o dividendo programado. Fiz o contexto só para vocês entenderem que não necessariamente é necessário ter uma carteira só com foco em renda, que a carteira como um todo vai gerar essa renda, e é isso que eu chamo de dividendo programado. Mas antes de explicar para você, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para você acompanhar os conteúdos semanais sobre investimentos, economia, finanças e muito mais. Bom, o que é o dividendo programado? Vamos pensar em uma carteira, número redondo, fica mais fácil os cálculos e o exemplo. Então, vamos pensar que você tem... Vai ser um pouco difícil falar viver de renda com isso, mas com essa quantidade de valor. Mas vamos supor que você tem 100 mil reais e, basicamente, você quer viver de renda. Vamos aumentar o número. Tem um milhão de reais, fica mais fácil, e você quer viver de renda. E, basicamente, igual eu falei, você, às vezes, é um cliente conservador, você é um cliente moderado, ou você é até mesmo um cliente arrojado, mas que entende que não faz sentido só ter exposição a ativos negociados em bolsa. Às vezes, você quer trazer uma carteira mais estruturada, mais diversificada, uma proteção patrimonial. E, beleza, então vamos supor ali que você tem 500 mil em bolsa. Só um exemplo. Então, você tem 500 mil que, de fato, vai te gerar dividendos de alguma forma ali, seja os fundos imobiliários, seja as ações, ou até os ETFs que vão gerar os rendimentos ali. E, beleza, Jonas, como que eu vou conseguir viver de renda com esse patrimônio se ele não está todo em bolsa? Eu tenho só uma parte que me paga dividendos. Aí que a gente fala dos dividendos programados, e, inclusive, você nem precisa ter o patrimônio todo em bolsa, ou, se você não quiser ter nada em bolsa, dá para fazer isso, você consegue, de fato, ter esse rendimento programado da sua carteira, que é o que eu chamo de dividendo programado. Então, você tem um milhão de reais, e você é um investidor conservador. Então, consequentemente, você não deve ter ativos de bolsa na sua carteira. Você vai ter uma exposição em renda fixa, obviamente, diversificado, entre as classes dentro da renda fixa, entre os prazos, às vezes um fundo de investimentos para trazer um potencial retorno melhor ali, dependendo do fundo, é claro. E você tem um milhão de reais. Você quer viver de renda, ou seja, você quer viver pelo menos, sei lá, sete mil daquele valor todo mês. E no mês um, você tem um milhão de reais, você investiu o seu dinheiro, alocou 100% do seu capital. E no mês dois, o seu dinheiro, como um todo o patrimônio, ele virou um milhão e dez mil reais. Rendeu, por exemplo, um por cento no mês. Então, no mês um, você tinha um milhão, no mês da aplicação, no mês dois, você possui um milhão e dez mil. A sua carteira, ela rendeu dez mil. Seu patrimônio, ele valorizou em dez mil reais. Mas, Jonas, como que eu acesso esse patrimônio? Quando a gente fala de renda fixa, esse valor, ele não vem para a minha conta como se fosse um dividendo, que é o caso das ações e dos fundos imobiliários. Eu não recebo aquela notificação, aquele saldo não vem para a minha conta. Então, como que eu consigo, de fato, utilizar desse valor para eu poder fazer, de fato, viver de renda? Ter os dividendos programados. Bom, vamos lá. Você pode montar uma estrutura pensando em um milhão de reais, 300 mil pensando em liquidez para um prazo de um ano. Você pode colocar 300 mil pensando em liquidez para dois anos, para você ter um prazo maior e, consequentemente, conseguir extrair mais rendimento dos investimentos, principalmente quando a gente fala de renda fixa também. Quando a gente alonga o prazo ali daquele empréstimo, que é a renda fixa é um empréstimo, consequentemente, quando você alonga o prazo, você consegue puxar mais retorno. Certo? Então, você pensando na alocação, um ano, 300 mil para vencer daqui um ano, 300 mil para vencer daqui dois anos, 300 mil para vencer daqui três anos. Ou seja, você tem uma escadinha de anos ali e em cada período vai ter vencimento daqueles títulos no qual você consegue fazer o resgate e usufruir daquele patrimônio para você viver de renda. Isso pensando 900 mil alocado por um prazo de três anos. Como que eu vou conseguir viver de renda sendo que esse valor está travado por um ano e quando esse patrimônio render, por exemplo, esses 300 mil para um ano, eu não consigo sacar, porque ele foi acumulando no patrimônio como um todo, no investimento da renda fixa, e eu só consigo acessar aquele valor no vencimento. A mesma coisa para dois anos, a mesma coisa para três anos. os outros 100 mil, eles vão estar rendendo também, só que você vai colocar os outros 100 mil em liquidez diária. Perfeito? Ou seja, 100 mil você vai colocar disponível para resgate a qualquer momento. Ou seja, um valor que vai vir para você, que você consiga utilizar e você consiga, de fato, viver de renda. Pois, quando passou do mês 1 para o mês 2 e seus 1 milhão virou 1 milhão e 10, consequentemente, o seu patrimônio aumentou em 1%. Se você quiser utilizar 7 mil, 8 mil, 10 mil, você vai na parte com liquidez diária e você efetua o resgate. Você vai lá, resgata aquele dinheiro, coloca os 10 mil no bolso e, consequentemente, no próximo mês, aquele patrimônio rendeu como um todo novamente. Então, do mês 2 para o mês 3, você tinha tirado de 1 milhão e 10 para 1 milhão, rendeu, por exemplo, 0,9% agora, rendeu então 9 mil, você vai lá da liquidez diária, resgata os 9 mil e, consequentemente, vai fazendo isso mês após mês. Então, mesmo você não tendo ativos de renda variável na sua carteira, não tendo os dividendos vindo de forma antecipada, é só você fazer aquele resgate, aquele dividendo programado de forma ativa, conciliando os prazos, os valores e as datas e, obviamente, uma carteira bem diversificada e bem estruturada para conseguir puxar o máximo de rendimento daquele período e, consequentemente, ter um bom retorno, ter um bom rendimento e conseguir viver de renda com esses dividendos programados. A única diferença é que você não vai ter o resgate automático com menos dividendos. Os dividendos é uma antecipação de forma automática, a distribuição de lucro. Saiu do caixa da empresa, foi para o seu bolso, só que, no caso, você não fez isso de forma ativa, foi de forma passiva. Basicamente, a empresa que deliberou o pagamento de dividendos, definiu a data e cai para você naquele instante, naquela data pré-definida pela empresa e pelos administradores da empresa. quando você faz essa programação, de fato, quando você faz esse dividendo programado, é você que escolhe o momento que o dividendo vai para a sua conta. A única diferença é que você precisa ir lá e resgatar. Então, você tem até mais previsibilidade. Mas, obviamente, eu não estou falando que os dividendos não é interessante, muito pelo contrário, é muito interessante, eu acredito sim ser um potencial interessante, só que você não precisa depender só dele, só que a sua carteira não tem que ter foco só nele. Você tem que olhar para a sua carteira como um todo no macro, quanto que ela rendeu, quanto que ela está acumulando e, consequentemente, em cima disso, você consegue fazer o dividendo programado. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha achado interessante essa filosofia, essa abordagem que eu trouxe para você, é no qual a abordagem que eu uso com meus clientes aqui na consultoria de investimento, obviamente, quando esse cliente quer viver de renda e não quer ter todo o patrimônio em renda variável. Se você quer fazer isso com o seu patrimônio, você quer a ajuda, de fato, em ter esse dividendo programado, em ter a ajuda de alguém para conseguir estruturar a sua carteira, montar a sua carteira e acompanhar essa carteira junto com você de forma recorrente mensal. Se você tem mais de 100 mil reais, preenche o formulário que está no link abaixo aí, está na descrição ou no primeiro comentário, preenche o formulário aí que eu vou entrar em contato com você, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo no meu próximo vídeo.